Olhos abertos! Fala rapaziada, meu nome é Bruno Roberto e hoje bora falar de Freud, ou em português Freud, nova série alemã da Netflix, que é igual a vida e a história da Madame C.D. Walker, que já tem crítica aqui no canal, está no Top 10 Netflix essa semana e conta a história do Freud resolvendo alguns crimes enquanto ele tenta resolver também a sua vida profissional e pessoal. Mas antes eu quero esclarecer uma coisa aqui, eu não sei nada profundamente sobre a teoria do Freud, sobre psicanálise, complexo de édipo, interpretação dos sonhos e tudo mais que ele falou, também sobre hipnose, que é muito marcante, muito presente aqui nessa série, tudo que eu sei é o que o Pyong do Big Brother falou, então eu não sei nada aprofundado, se tem alguma coisa que ficou muito absurdo ou inverídico tecnicamente nessa série, eu não vou saber julgar, tá bom? Mas bem, falando sobre a série em si, quando saiu as notícias do que ela se tratava, do plot dela, que é o Freud resolvendo crimes e tudo mais, muita gente torceu o nariz, não gostou, só que eu vi um comentário que eu achei muito pertinente, que a pessoa falava assim, ah, depois que eu vi o Abraham Lincoln caçando vampiros naquele filme, isso daí pra mim é normal, e eu gostei muito disso porque é realmente isso, é ficção, liberdade poética, pegar pessoas e botar elas num contexto nada a ver e ver o que dá nessa história, então eu achei uma premissa muito bacana, e a história em si eu vejo que é bem amarrada, eu vejo que é redondinha, todos os personagens eles conseguem fazer ligações um com o outro de uma maneira coesa, ela sabe pra onde ela tá indo, ao meu ver, os personagens também são carismáticos, eu consegui me relacionar com eles, tanto com o Freud, que é o personagem principal, quanto os personagens que são semi-principais, que é a Fleur e o Kiss também, gostei deles. O arco dos personagens é bem definido, a conclusão, ao meu ver, é satisfatória, a direção de arte também eu gostei, esse passo é numa época que não é definida, o ano, mas dá um contexto ali da Hungria e tudo mais, da Áustria e Viena e também, né, eu creio que seja no final do século XIX, início do século XX, então é uma série de época e, ao meu ver, é bem retratado, é bem caracterizado, a maioria dos espaços, das cenas se passa em ambientes fechados, salas, escritórios, hospitais, mansões, mas mesmo assim, pra uma série de época eu gostei muito como eles caracterizaram esse contexto. Só que sempre tem um entretanto, então, entretanto, eu quero conversar um pouco sobre a hipnose dessa série, se ela funciona, se ela não funciona, como eu falei, ela é muito presente aqui, e aproveita logo pra deixar aqui nos comentários se você gostou dessa série ou não, se você gostou da hipnose ou não, e do Freud sendo relacionado com esse contexto, eu quero conversar e ver a opinião de vocês. E o primeiro aspecto que eu quero debater em relação à hipnose, como eu falei, eu não entendo muito sobre ela, o que eu sei é o que o Pyong falou lá no Big Brother, que a pessoa precisa querer, ela precisa estar concentrada, né, Então, só que aquilo, eu não sei até que ponto a facilidade de hipnotizar alguém está entre o talento e a técnica do hipnotizador, ou a suscetibilidade do hipnotizado, então, só que o que acontece, tem algumas cenas que pra mim soaram até meio absurdo, que a pessoa, ela tá meio que instável, num ambiente ali meio caótico e tudo mais, aí chega o personagem e durma. E aquilo, eu entendo que daria uma quebrada no ritmo da série se eles ficassem 5 minutos com o personagem tentando lá hipnotizar a outra pessoa até chegar lá, então, talvez eles encurtaram esse processo. Como eu falei, eu não sei se o que passa na série é possível, mas é aquilo, depois de 2 episódios eu acabei entendendo, acabei aceitando tudo aquilo, e beleza, o que me incomodou mais foi o segundo aspecto que eu vou falar agora, que no caso é o potencial desperdiçado que a série tinha, principalmente em relação a esse caso de hipnose, né, só que aquilo, entra também uma questão de expectativa minha, quando eu fiquei sabendo do que se tratava a série, eu pensava que a série ia por um caminho meio que de Sherlock Holmes, que o Freud seria meio que um detetive, usaria da conversa e de tudo mais pra conseguir decifrar o crime, só que a série, ela vai pra um outro caminho, mais místico, mais de coisas, ao meu ver, sobrenaturais, né, então, eu não sei se essa quebra de expectativa pode estar influenciando no meu julgamento, pode ser, mas mesmo assim, eu creio que a série poderia ter ido por outro caminho, explorado, e ter discutido sobre, debatido sobre mais temas, passado mais mensagens, por exemplo, dava pra ter relacionado a hipnose com terapia, que, mais uma vez, é o que eu sei de hipnose é pelo Pyong, e também o Freud também usava isso com uma ferramenta pra medicina, com uma ferramenta pra terapia, então, por exemplo, uma pessoa tem insônia, ela vai ter, ela teve insônia por causa de alguma coisa, então, pela hipnose, por exemplo, eles vão numa memória, lá da infância dela, que aconteceu alguma coisa, que a pessoa não se lembra em si, mas que com a hipnose, ela consegue se lembrar de algum momento, que ativou um gatilho pra ela ter insônia, distúrbio alimentar, ansiedade, então, eles poderiam debater mais sobre isso, abranger mais temas, usando isso da hipnose, não necessariamente indo por um caminho mais místico, O meu ponto é, a série, ela tá propondo um thriller psicológico com a imagem do Freud, que é um teórico muito conhecido, misturado com hipnose e com uma pegada mais mística sobrenatural, e com isso, a série entrega, ela consegue entregar essa proposta de uma forma bacana, só que eu vejo que ela tinha mais potencial pra entregar ainda. Sobre o elenco, e pendão pela minha pronúncia, se eu errar, mas o Robert Finster, ele faz o Zygmunt Freud, a Ella Humph, ela faz a Fleur, e o George Frederick, ele faz o Kiss, né, eles são, digamos assim, os três principais, ao meu ver, e eles fazem, assim como todo o elenco, faz um trabalho muito bom, eu acho, eu vejo que o elenco é bem maduro, eles entregam muito bem tudo que eles precisam fazer, eu gostei muito do trabalho que eles entregaram aqui nessa série. Mas, enfim, a série Freud, ela tem uma trama bacana, um mistério bem desenvolvido, personagens bastante interessantes, que tinha, assim, ao meu ver, um potencial maior pra ser desenvolvido, né, que talvez, numa segunda temporada, eles possam abrangir, né, aquilo. Ao meu ver, eles deram espaço pra uma segunda temporada, que eu ficaria bastante, que eu fico bastante curioso de ver como eles conduziriam essa história, se eles largariam da hipnose, porque foi uma coisa que o Freud, ele deixou de mão um pouco, porque, como a série mostra, não era tão bem visto, então, eu ficaria curioso de saber se ele continuaria resolvendo crimes, qual linha a série, ela continuaria desenvolvendo. E a minha avaliação pra essa série é o M de melhor série sobre uma pessoa real, em um contexto completamente diferente, que envolve hipnose. Mas o que você achou dessa série, deixa tudo aqui nos comentários, muito obrigado pra vocês que acompanham esse vídeo até aqui, deixa o like, claro, se você gostou do vídeo, cuidado com as pessoas que tocam em você, pra elas não hipnotizarem você, e você não sair fazendo coisa louca, tudo de bom pra vocês, e até a próxima.